Estou lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando E você iria só o nosso amor, você enganou Você enganou Gasta o troço DVD Que essa montanha vai sofrer o coração do Guilherme Desse jeito você me dispõe Cada voz me cai na fome e os seus por cento almeiras Gasta o troço DVD Que essa montanha vai sofrer o coração não aguenta Desse jeito você me dispõe Cada voz me cai na fome e os seus por cento almeiras Gasta o troço DVD Que essa montanha vai sofrer o coração não aguenta Aguenta, aguenta sim, Priscila Aqui é do meu amigo Pela boca Do meu amigo Charles Brown Do meu amigo E o coração não aguenta E os seis por cento almeiras E os cinquenta por cento E os cento e quarenta anos Que eu vou viver Eu vou me aposentar com cento e vinte anos Ei Ei